O Senhor Jesus Terceiro dia ser ressuscitado Febe Jesus, vai descer com seus anjos Em glória de Deus para nos levar Enquanto pisca-se o olho, seremos transformados Estaremos com ele nos ares Disse Jesus, não turbe o coração Crede em mim, mas também crede em mim Na casa do meu pai há muitas moradas Se não fosse isso, não dizia ser Febe Jesus, vai descer com seus anjos Em glória de Deus para nos levar Enquanto pisca-se o olho, seremos transformados Estaremos com ele nos ares Se eu for de vós preparar o lugar Terás parte na Santa Jerusalém Virei outra vez, reparei para mim mesmo Aonde eu estiver, esteja em vós também Febe Jesus, vai descer com seus anjos Em glória de Deus para nos levar Enquanto pisca-se o olho, seremos transformados Estaremos com ele nos ares Nesse país brasileiro, esse fato aconteceu Tinha um grande fazendeiro Tinha um grande fazendeiro que não temia a Deus Mas ali um certo dia chegou um bom pregador Quase todos empregados aceitaram o Salvador Mas o rico fazendeiro, o seu Deus era o dinheiro E prazer e prazer mal do Senhor Aquele servo de Deus ao fazendeiro pediu Consente-me realizar o batismo nesse rio Onde o rio era parado O fazendeiro cedeu Era o depedor do gado Por maldade ele escolheu Preparava um abismo E na vespa do batismo E na vespa do batismo Diz é o empregado seu Rafael Rafael Pronto patrão Faça agora tudo o que vou lhe mandar Separe o gado agora para o outro passo Lá o gado vai ser tratado por dois dias com ração e sal Na hora do batismo dos crentes O gado vamos soltar Só quero ver como estes crentes poderão escapar O Deus que eles pregam não vai poder os livrar Pois o gado bravo e sedento Nada poderá ser gado Sim patrão Vou fazer já Bem na hora do batismo O fazendeiro soltou Muitas centenas de boi Pra pisar o pregador Chegaram perto do povo E ajoelharam no chão O fazendeiro chorava e previa Deus perdão Dizendo eu também sou crente Eu sou o Deus dessa gente Quem opera a salvação Um certo dia Jesus disse aos seus discípulos Alguns de vós que comigo estão Antes que vejam o reino de Deus De maneira algumas a morte provarão Após seis dias que Jesus falou Levou consigo a Pedro, Tiago e João Chegando lá Em um alto monte Deus fez a grande transfiguração Esplandeceu o rosto de Jesus Esplandeceu como o sol em seu esplendor As suas vestes também com a luz Brilhavam tanto Tão belo Jesus Assim ficou Pois discípulos viram no reino de Deus Moisés e Elias com Jesus falar Viram quando a nuvem veio e os cobriu Ouviram a voz de Deus A eles confirmar Os discípulos viram Eu também quero ver Como Jesus prometeu mostrar Jesus meu Senhor Mostre para mim Eu quero ver teu reino Ouviram a voz de Deus 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 Senhor Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Assim clamava o cego de Jericó, quando Jesus ia passando no caminho. Jesus parou, mandou trazê-lo perto, disse o que queres que eu faça pra você. Pediu o cego, Senhor que eu veja, então Jesus no mesmo instante disse ver. Pediu o cego, Senhor que eu veja, então Jesus no mesmo instante disse ver. Muito obrigado, Senhor, pela luz dos meus olhos, que antes eu não via, e agora eu vejo. Filho meu, vai e mostra para os teus a graça que recebeste. Não, Senhor, de maneira nenhuma te deixarei. Jesus sabendo que o cego queria, mas perguntou pra despertar a multidão. Que ele está com seus ouvidos inclinado, para ouvir a mais humilde petição. E o que foi cego, cheio de alegria, glorificava sem parar o Criador. E a multidão não se calava, seguia o mestre, também dava adeus louvores. E a multidão não se calava, seguia o mestre, também dava adeus louvores. E a multidão não se calava, seguia o mestre, também dava adeus louvores. Por que será que está triste, ô meu irmão? Dê glória a Deus carregando a tua cruz. Não desanime por ser grande a tua luta. Seja infiel até a vinda de Jesus. Muitos já estão prostados no caminho, não queres tu também assim ficar. Jesus não levará os que fazerem assim, mas a vitória é de quem continua. Vamos irmão, sempre firme e sem parar. Pra ser feliz é somente crer, quem desanima é crente que não sabe. Que Jesus prova também ajuda a mim, não queres tu também assim ficar. Jesus não levará os que fazerem assim, mas a vitória é de quem continua. Música Música Amém. Amém. Que saudade eu tenho que meu mestre venha para me levar, na cidade santa onde os anjos cantam eu quero morar. Amém. 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 Judas foi um deles quem participou, foi autorizado a expulsar demônios, coragem firme em nome do Senhor. Judas caminhava com Jesus no barco, por ser avarento seu barco afundou. Seu barco afundou, seu barco afundou. Por ser avarento, cheio de maldade, seu barco afundou. Música Música Saulo em Jerusalém Perseguia os cristãos, açoitava e matava, quem levava em prisão. Quando soube que em Damasco, muita igreja crescia, pede o card aos sacerdotes, para sua viagem ter mais garantia. Música Convidou os seus soldados, para Damasco desceram, e todos bem combinados, com seus cavalos e gelos. Música Já pertinho da cidade, uma luz do céu brilhou. Música Saulo então caiu por terra, deu uma voz imbante, com ele falou. Saulo Saulo, 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 por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Tu é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Senhor, o que queres que eu faça? Levanta-te, e entra na cidade, e ali te será dito o que convém fazer. Música Salvo viu que estava cego, quando do chão levantou. Música Pediu para ser levado, pra onde Jesus mandou. Música Foi recuperado às vistas, quando Ananias orou. Música Ele então foi batizado, e o moço transformado em maior pregador. Música Já está para chegar a hora, Música Da maior festa celestia, festa para os fiéis, que esperam Jesus voltar. Será após o toque da trombeta, os anjos vêm nos buscar. Esta será a roda do cordeiro, aqui eu não quero ficar. Quem não for naquela grande festa, um desespero por certo alcançará. Nunca mais terá seu privilégio, que Jesus te abençoa. Música Devemos todos ficar alerta, pois a festa já vai começar. Música Devemos todos ficar alerta, com desespero por certo alcançará. Nunca mais terá seu privilégio, que Jesus te abençoa. Música Música Agora no fim do mundo, a festa vai operar. Música A grande tribulação, muitos terão que enfrentar. Música Despedirão a morte, que não poderão achar. Mas antes que isso aconteça, Jesus vem, pra nos buscar. Música Música Mesmo assim já bem tarde, muitos vão se consertar. Por quanto o sinal da festa, crente não pode aceitar. Neste tempo de aflição, homens cediam passar. Música Mas antes que isso aconteça, Jesus vem, pra nos buscar. Música Chegando o fim do milênio, Jesus Cristo lançará. Todos desobedientes, todos desobedientes, no inferno pra queimar. Prancos e ranger de dentes, para sempre saberás. Mas antes que isso aconteça, Jesus vem, pra nos buscar. Música Música Jesus contempla lá no céu, o mundo cheio de ilusão. Contempla também sua igreja, que marcha cheia de emoção. Contempla os murmuradores, contempla os falsos cristões. Contempla os que permanecem na santa doutrina que os pastores dão. Também devemos contemplar, Cristo pela fé em nossos corações. Música Sempre a ele agradecer, o que ele fez, por nossa salvação. Música Música Jesus contempla os que cantam, contempla também os que choram. Música Contempla as almas perdidas, que vagam pelo mundo afora. Música 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 Se estás vagando tão sem direção, e sem esperança no teu coração. Tão desanimado, tão desanimado sem consolação, só Cristo é quem pode te dar solução. Despreza este mundo, deixe de esperar, alegria e paz em Cristo terás. Num lar lá no céu, depois vai morar, promessa de Cristo não pode falhar. Música Jesus dá o ensino, multiplica o pão, cura o enfermo pela oração. Dá sabedoria e estende as mãos, livra o pecador da condenação. Música Despreza este mundo, deixe de esperar, alegria e paz em Cristo terás. Num lar lá no céu, depois vai morar, promessa de Cristo não pode falhar. Música Música Já fui um escravo, hoje perto estou, eu não era salvo, Jesus me salvou. Já com alegria canto em seu louvor, por ter revelado, por mim grande amor. Música Despreza este mundo, deixe de penar, alegria e paz em Cristo terás. Música Aleluia Música 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 Música